A poesia aqui não é só para ler, é para tocar. Eu consigo sentir mais o que o autor quer passar do que não chegar nem a tocar em algo. As obras são todas interativas e o resultado final depende de quem visita a exposição. Você pode tocar, você pode cortar a obra, participar, interagir realmente com ela, fazer parte da obra, sabe? Só quem ousou rasgar foi o próprio autor. Essa obra foi feita sobre um livro de direito, então o simbolismo de rasgar um livro de direito é justamente questionar o nosso sistema. Será que todas as pessoas têm direito à arte e têm acessibilidade para ter acesso a essa arte? As fotos expostas são de um espetáculo de dança em que participaram bailarinos com todo tipo de deficiências. O tema foi o holocausto, assassinato em massa numa câmara de gás. Foi um momento de aprender mais sobre ele, sobre nós e perceber que a diferença nesses casos, ela se torna um detalhe, né? Não é o que está em evidência. É uma exposição totalmente inclusiva. O espaço aqui é amplo para os cadeirantes poderem circular sem esbarrar em nada. O piso é tátil também para os deficientes visuais e é sensorial. A graça está em tocar, em sentir e já que o autor da obra abriu o precedente, vão participar. Ó, é assim que se faz. Para quem não enxerga, tem ainda informações em braile, fotografias 3D e audiodescrição. Às vezes uma pessoa que enxerga, ela consegue sentir algumas coisas que as fotos trazem, assim, da parte da imagem, gestos de face, né? E com a audiodescrição, a parte do braile mesmo, das impressões 3D que as outras imagens têm, a gente consegue visualizar e sentir isso também. Apesar da gente no Brasil ter uma legislação bastante vasta na questão da inclusão e da acessibilidade, Ainda hoje as pessoas com deficiência encontram muita dificuldade de acesso à comunicação, aos espaços, à educação, ao trabalho, à cultura principalmente. E não paga nada para apreciar. Eu acredito que a arte tem que ser para todos. Todas as pessoas têm o direito de sentir, de perceber, cada uma da sua forma. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando lidar com as diferenças e promover a inclusão. A imagem mostra pessoas deitadas ao chão. Duas mulheres esticam seus braços para encostarem a palma de suas mãos. A segunda imagem apresenta uma mulher e uma criança. A mulher é cadeirante. É uma descrição bem fiel, bem interessante. Bacana. Gostei.